O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder, não é minha namorada Merda Você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Ai que maldade cara, isso se faz Parça, e eu vou pular Não sei mano Vou pular pra cá ó Mano, eu sou muito ruim nesse jogo, na moral Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Mas tipo, eu tento né meu parça E se ficar muito grande também a partida, eu dou uns cortes Porque vídeo muito grande também as vezes fica chato né Você entendeu véio? Ah, agora eu entendi Tá, eu acho que não veio muita gente pra cá Eu tô com essa roupa porque As roupas tudo que eu tinha eu perdi, tá ligado? Aquelas roupas de, sei lá, 5 dias Perdi tudo Porque já acabou né, os 5 dias Puta merda, você é zoeiro mesmo hein cara Você manja da zoeira hein Puta que pariu, nossa Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua Mano, agora é onde a merda começa, tá ligado? Porque tipo assim Muita gente pode me xingar mano Mas tipo, eu sou muito ruim nesse jogo, na moral Véi, tipo minha internet ainda tava travando ainda Puta que pariu Mano, o jogo tá me ensinando Ai, ai Pega a arma logo véi O mundo é foda moleque Na moral, o brasileiro é um bicho filho da puta É verdade Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara Nunca vi Tá rapaziada, já tô começando aqui outra partida né mano Porque na primeira não deu muito certo Nem sei se eu vou colocar essa parte no vídeo Mas se você tá vendo, se você viu É porque tá no vídeo É verdade E rapaziada, eu também coloquei Modo casual, tá ligado? Porque como faz tempo que eu não jogo Eu ainda tenho que meio que aprender a jogar novamente Tá ligado? Você vai querer ser uma de nós Minhas Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntos somos invencíveis E mano, se eu estiver falando meio baixo É porque, sei lá, parceiro Porque eu tô longe do microfone um pouco Especialmente tá aqui, tá perto de mim agora Mas tava meio longe Tá Beleza, pulei O nome dela é Jennifer Mano, eu vou cair pra cá porque eu não sei Acho que vai vir pouca gente pra cá Se não vir ninguém, melhor ainda Olha o braquete dos kiktops Se não cair ninguém aqui, melhor ainda né, parceiro Uma US... Uma USP Opa, mochilinha Já tem uns caras tretando aqui, mano Ai, velho, o que que eu tô fazendo? Para ali, mano Calma, jogo, eu sei Parque, você tá dando uma travada Eu acho que é porque eu estou gravando Ele vai aparecer ali, será? Falei, falei, falei Vai subir Será que ele vai subir? Ele lá, ele lá Matei, voou, beleza Ficou muito pouca vida, mano Achei que eu ia morrer, amor Tá, eu vou relar kit Porque eu vi que tinha mais um aqui Eu acho que ele matou Então eu não sei, né Beleza Mano, eu vim lotear aqui do lado, tá ligado? Porque Não tem nada, parça Porque, tipo assim Eu saí com umas coisas muito ruins de começo A minha sorte foi a fama Mas De resto foi muito ruim E a mochilinha nível 3, né Mas eu preciso de algum colete E algum E algum capacete Dizzing is my juju Dizzing is my juju Dizzing... Tá Ai Que porra foi essa, mano? Ai, eu também dando de queda, velho Eu sou uma bosta Ó, tem mais dois caras ali atrás Espero que eles não venham em mim Porque, gente Tô muito ruim, meus parça Calma Fica ligeiro Mano, vem pelo menos um colete, velho Olha isso Olha isso Não acho nada, parça E eu ainda não posso chamar airdrop Então vamos esperar Calma, deixa eu usar um kit aqui Velho, eu achei que aquela planta lá era uma pessoa Tá Eu tô na safe Tem alguém chamando Airdrop aqui embaixo Mas beleza Como eu vi que tinha dois caras pra lá Eu vou atrás deles, né? Lógico Então vamos lá ver se esses noios Tá por aí mesmo Calma Tá Cadê esse noio? Mano Opa, calma Que o microfone quase caiu Eu não tô achando esse noio, velho O maluco desapareceu, parça Na moral Precisava de uma mira, mano Eu tô muito ruim de coisa, na moral Tá, aqui eu tenho que ficar ligeiro Porque ou já passou gente por aqui Ou vai passar Então, beleza Granada de gel Opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Olha um cara de carro lá Ai, vou tomar pelas costas Tomei Isso me irrita Como assim, mano? Ah, velho Olha esse leg, parça Na moral Filha da puta Tomando 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 Toma 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 Ah, mano Minha internet Minha internet bugou O cara tava lagado, parça Porque não tem como, mano O cara me matou do nada Ai Tomei essas ideias, parça Caramba, noia do caralho Vai tomando Uma Fodei Não sei se foi minha internet Ou a internet do cara Mas é isso, mano Não liga pra bagunça Tá ligado? Porque gravei agora Eu mesmo E se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Se quiser mais vídeos Assim Só comenta aí Porque eu sou muito ruim, mano Na moral Mano, tipo Eu sou latina 1 Mas eu sou ruim para 1 Caralho Então se vocês querem mais vídeos Desse jeito Deixa o like aí Se inscreve no canal E comenta aí O tipo de vídeo Que vocês querem que eu gravo Demorou? Mas família Faz o estudo que eu falei Valeu É nóis E Ou Falou Tomei o outro É muito lindo